Veja bem, Cleo Pires me convidou para ir na premiere de um filme que ela vai lançar, que ela é protagonista, e mandou DM e eu falei Cleo Pires me mandou DM? Como assim Brasil? O que tá acontecendo aqui? Aí me mandou um link no qual eu tinha que preencher e botar que eu levaria uma acompanhante, e aí eu ia levar minha acompanhante. E aí eu fui ver minha vida e daqui a pouco eu pensei, e se eu pegasse esse link que ela me mandou e colocasse Mariana e minha mãe? Aí eu coloquei, se vai dar, não sei, mas falei pra minha mãe que ela vai ver Cleo Pires e Fábio Júnior e Filke hoje. Então vamos acompanhar essa saga, entendeu? Um vlog dessa premiere aí, aí vai pro cinema, nós quatro. E Mariana e minha mãe, se não conseguirem entrar, a gente vai dar carteirada, eu fui convidada pela Cleo Pires? Eu hein, cada coisa, a gente vai entrar, porque se não entrar a gente vai falar mal da Cleo Pires na internet. De brincadeira, Cleo Pires, vai todo mundo entrar, glória a Deus. E aí a gente vai ganhar refrigerante e pipoca também, eu espero, né? Ao mínimo, ela me chama pra ir no cinema, ver o filme dela. Não vai me dar um aperitivo? Ah, pelo amor de Deus. E depois do filme vai ter um pocket show, que eu não sabia nem o que era isso. Pocket show da Pocahontas, né? Pocahontas, que virou Pocahontas. É isso, gente. Então eu vou me arrumar ali. Minha mãe daqui a pouco chega aqui, Mariana também. E a gente vai pra bexiga da Premiere da Cleo Pires. Ai, meu Deus. Minha mãe despenetra, bichinho. Ah, adendo. Minha mãe não sabe que ela vai despenetra, tá? Não sabe, assim. Ela vai chegar lá achando que foi convidadíssima. O que foi? Foi. Ela não especificou quantas pessoas, não é não? Não especificou e aí eu chamei minha mãe também. Confesso que não tô gostando muito da minha cara hoje, entendeu? Fiz uma maquiagem aqui meio tons terrosos, que não está pra brincadeira hoje. Que vai entrar nessa bilheteria nem que seja gritando. Enfim. Não sei, gente. Não sei. Não tô me sentindo bem. Tô com a cara... Não tô com a cara boa. Sabe quando é aquele dia que a gente não tá com a cara boa? Então, sou eu. Aí eu vou escolher o lookinho. I'm too sexy for my love. Aí eu tô pensando ir com aquele meu macacão bafônico. Cadê ele? Esse daqui, ó. Só que eu já tô com calor. Tá escuro, né? Iluminação péssima nesse quarto. Só que eu já tô com calor. E aí? Como é que faz? Não sei. Talvez eu vá com esse então, que é mais abertinho. Acho que eu vou com esse aqui. Mas não tá muito a minha vibe, não. O pessoal resolveu conversar aqui na hora da minha gravação de conteúdo. Vou refletir e já volto. E esse é o lookinho escolhido para prestigiar a minha amiga Cleo Pires. E aí, gente, pergunto honesta. Honestidade, assim. Eu e Mariana estávamos nos questionando. O que a gente faz quando encontrar a Cleo Pires? Fala filme legal. Não sei. Oi. Será que ela sabe quem eu sou? Mandou uma DM do perfil dela. Mas será que foi ela ou foi a produção dela? Não sei. Só sei que eu estou assim. Meu cabelo... Não tô gostando muito da minha cara, mas ok. Partiu o cinema. Agora a gente tá aguardando minha mãe chegar. Ó, minha mãe, jovem, jovem... Dá sinal aí, Fabrit. Mãe? Oi? Como a senhora tá se sentindo hoje que vai conhecer o Fábio Júnior? Feliz da vida. Minha mãe tá achando que o Fábio Júnior vai estar na pré-estreia. Ué, mãe, mas o Fábio Júnior é pai da Cleo? Calma. É, né? É. Ai, tô confusa. Pai da Cleo e do Fiuk. Aí vai conhecer o Fiuk. Quem mais? O que a gente acha que vai estar? Florinha. A Glória. É, a Glória do Fábio. A Glória do Fábio está no resto do foto e falta o todo mundo. Eu esqueci desse detalhe que ela é filha da Glória. A Glória Pires. É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não. É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não. Ai, gente, muito famosa. Mãe, vamos lá, hein? Vamos falar com todo mundo fingindo que a gente também é muito celebridade. Deixa eu mostrar o look da gata. Olha que jovem. Todo mundo acha que é minha irmã. Olha isso. Gatíssima. Lookinho de Mariana também. Mariana é uma patricinha. Do nada ela mexe uma botinha de salto e uma camisa de bolinha. Maravilhosas. É de coraçãozinho, amiga. Oi? É de coraçãozinho. Ah, desculpa, eu tô enxergando bola. O que é pior ainda. Patricinha. A minha conta, gente, censura. Não vai aparecer. Não quero divulgação. A gente chegou muito cedo. A gente tá 10 minutos adiantado. Na verdade, 12, que meu relógio tá adiantado. E aí a gente decidiu esperar um pouquinho pra gente não ser muito emocionada, né, mãe? É. Porque assim... Tem que ter educação. Ô, Mariana, eu tô sentindo. Tudo bem? Ô, mulher. Mariana, tadinha. A gente tem que ter educação pra chegar nos lugares. Principalmente no lugar de gente... Gente... Importante. Importante. E aí a gente decidiu esperar das 8 horas, que é o horário, até pra gente não passar vergonha, né, mãe? Né? Por que tu tá perguntando a mim toda hora, né, mãe? Iêêêêê! Tá com pau, não? É, porque eu quero botar seu no vídeo. E aí a gente espera... Não, mãe. A gente espera dar 8 horas, porque senão a gente vai abrir o... Pelo menos eu vou pegar a pipoca, quer dizer? Abrir, é. Né, mãe? Tô preocupada. O que a gente vai falar quando encontrar a Cleopiris, gente? Eu tô chocada. Oi, amiga. Tudo bem? Ela vai falar assim, quem é você? Eu falei, você não sabe quem sou eu? Enfim, gente. Em breve, trago mais informações sobre esse evento. Uma pequena fila. Mal ela sabe que elas vão entrar de penetra, basicamente. Mariana aqui tentando desenrolo. É sobre isso. Gente, achei o queimorador do Morro do Banco. É sobre isso. E aí desenrolou, gente, a entrada. Veio aí, veio aí, veio aí. Obrigada, hein? Gente, ela entrou de penetrinha. Queria te dizer que você veio de penetra, mãe. Não vou correr na esquerda, tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês. A minha mãe... Tatá, por que tu falou de penetra? Então? Porque, na verdade, só podia eu e uma acompanhante. Aí eu botei vocês de biló e nem olharam, gente. Cleopiris, desculpa, a sua segurança está péssima. Mas aqui não é? Não, né, mãe? Acho que não. Gente, a gente ganhou pipoca e refrigerante de graça. E a gente está na sala do elenco, porque fomos convidadas pela Cleopiris. Tá feliz, mãe? Hum, cacacá. E você, Mariana? Tô amando. Eu amo, porque elas são muito deslumbradas. E qualquer coisa elas amam. A minha mãe, então, tá doida aqui, ó. Filque, filque. Fábio Júnior, Fábio Júnior. Enfim, gente, estamos atentos aqui para ver os famosos. Porque a gente é pobre raiz, entendeu? A gente não pode ver os famosos, porque a gente vai tirar foto, pedir autógrafo. É isso. A Glorinha, a Glorinha. Icônica. Não, mãe. Pelo amor de Deus, eu tenho vergonha. Glorinha, a Glorinha, eu nem quiser ir toda hora, não. Não, nem cunha da TV, minha visão brasileira. Ai, eu tenho vergonha. Na saída, na saída, na saída. Tá com a Nátira agora, só pra ver ela. Tá, tchau. Oi, Glória. Não olhou. De longe eu tô, de perto não. Olha, Glorinha, você tá lá na frente. Olha aqui, ó. Oi, Glorinha. No reservado. Se a gente seguir nessa. Humilde, achei humilde. Achei de uma humildade. É porque a minha mãe também tem que estar. O Estênio Garcia, subindo ali com a sua amada. Toda brilhosa, amei. Parece o próprio estatueta do Oscar. Ela está muito feliz de ver eles de perto. Eles. Eles. Literal. No plural, quer dizer. Gente, a minha mãe quer chamar o Silveiro. Meu Deus, que vergonha. Meu amor. Minha mãe. Meu Deus do céu. Ai, que vergonha alheia. Isso aí, mãe. Curte, curte. Meu Deus, gente. Não, mãe, pode se divertir. Deixa. A única coisa que eu vou fazer é esconder a minha cara, que eu fico com vergonha. Mas é isso, entendeu? Chama, Silveiro, meu amor. Eu amo Silveiro. Eu também amo ele, mas tem que fazer isso que a senhora fez? Não. Boa noite a todos. Gente, que fofo, hein? É uma coisa especial pra gente estar aqui no Rio. Belíssima, belíssima. Gente, ela chamou os atores. Vamos ver quem a gente conhece. A Mel Maia, minha amiga da faculdade. Enquanto vocês vão falar um pouco do filme. Milky. Olha, gente, Silveira, incrediana. A gente não sabia nem mais como filmar. A gente que filmou anos e anos... Mel, minha amiga da faculdade. O Filky, que veio com esse cabelinho boi lambeu ali. O Kaysal. O resto, não sei. Ai, a Julia Rabel, olha. Aquela menina ali do... Cadê meu dedo aqui, ó? Ela. O Stênio. Fizeram o Stênio descer, meu pai. O Pob do Stênio. O Pob do Stênio. Subindo de novo. É o quê? A penitência é fazer ele descer, fazer ele subir. Cris Viana. Já atuei com ela. Então, assim, amiguíssima. Ela lembra de mim? Provavelmente não. Mas eu gravei com ela. Vamos lá. Pessoas que eu nunca vi na vida, mas provavelmente são famosas. Mas é isso. Se vocês souberem que são essas pessoas... O sobrinho do Bonner, do William Bonner. Sobrinho do William Bonner. Olha o nível do nicho do conhecimento da minha mãe. Eu gostei do Kaysal. Achei ele despojado, achei humilde. Eu não sei quem é essa menina. Minha mãe falou que é da novela. Então, gente, já tem que ser. O Kaysal, ó. Já é a terceira pipoca que o Kaysal pega e não tô brincando. É verdade. É verdade. Ele veio esperando um buffet. Só tem pipoca. E ele tá metendo a pipoca pra dentro. Gente, o que tá rolando? A pobre da minha mãe. Olha o tamanho do moço que parou na frente dela. Tadinha. A pobre. A pobre. E aí, mãe, gostou? Sim, muito. Ficou triste porque a gente não viu o Fábio Júnior, né? Ficou triste porque não viu o Fábio Júnior e nem o Glorinha. Glorinha viu de longe, mãe. Glorinha viu de longe. Mas eu queria ter vindo de perto e dar uma foto. Mas a gente vai ser amiga. Eu já tenho certeza que a gente vai almoçar, assim, todo mundo junto. Cleo, Antônio, Orlando. Com certeza. Glorinha. Maria, Ana. Minha mãe querendo já contar a sua fofa. Não, é o nome dos filhos da Glorinha. Ah, Maria é? É Maria, Cleo, Ana. E o menino é, sei lá, que eu esqueci. Minha mãe é uma coisa, assim, formada em Gossip do Dia, Treta das Blogueiras, Ju Nogueira. Quem mais? Web TV? Web TV. Minha Nossa Senhora. Então tá, gente. Tchau, mãe. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Beijo. Obrigada. Me leva pro Lola e pro... Pro Lola. Leva pro Lola. Me leva pro Lola e pro... O Lola é mais difícil de entrar de penetra. Pro Rock in Rio. Pro Rock in Rio eu levo. A ponte é hoje. Cheguei em casa. Agora eu vou tirar essa maquiagem. Tenho o trabalho da faculdade pra fazer. Tenho vídeo pra subir no canal. Tenho várias coisas ainda. São meia-noite quase, que até no jogo da discórdia. É sobre isso. Deu tudo certo. Mamãe entrou. Ninguém nem perguntou de mamãe. Botei o nome lá e entramo. Aí depois, quando tava quase começando o filme, duas pessoas ficaram em pé. Aí eu olhei pra cara da minha mãe e da Mariana e falei, aí, ó. Vocês no lugar. Estão no lugar dessas pessoas. Cala a boca e fica aí. Não fala nada. Mas aí depois foi pra outras salas. Porque tinha outras salas também. Só que a gente ficou na sala do elenco. Porque a gente é o quê? Chique. Convidado pela própria Cléo. Que olhou na minha cara e não sabe quem sou eu. É sobre isso. Mas enfim. Minha mãe se divertiu. E queria dizer que aproveitando esse momento de... Não sei nem explicar. Esse momento de devaneios. Essa pequena loucura que foi viver isso. Porque assim, gente. Vocês acham que eu tô muito distante. Mas eu tô do ladinho de vocês. E aí toda vez que eu vou pra esses locais, eu me sinto meio deslocada. Eu fico com um pouco de vergonha. Juro pra vocês. Eu fico com vergonha. Vamos ocupar esse espaço. Eu vou levar a mamãe mesmo. Mamãe vai se chamar Silveira. Vai chamar Glorinha. Vai chamar quem tiver que chamar. Pra tirar foto com ela. É sobre isso. Eu vou ficar envergonhada. Sim. Mas queria dizer pra vocês que pra continuar fazendo isso acontecer. Aproveitem pra assistir o meu quadro lá no canal do Americanas. O Não Repara na Bagunça. Corre lá pra me dar audiência. Porque aí Americanas renova o meu contrato. E aí eu consigo status, glamour e dinheiro. Quero as joias. As minhas joias. Conto com vocês. Tem uma playlist lá do Não Repara na Bagunça. Que é o meu quadro. E tem episódios novos. Segunda assim. Segunda não. Ok. Conto com vocês. No Engajamentão da Massa. Lá no canal da Americanas. Mas você que assistiu até aqui. Também peço seu like. Espero que vocês tenham se divertido com essa Bilolice. Se você tá chegando agora. Se inscreve aí. E lá no Instagram tem um episódio novo da minha vida todos os dias. Hum. KKK. É isso gente. Preciso trabalhar e estudar. Um beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau. Assista outros vídeos da blogueira. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto